Bom dia, amanheceu e nós estamos juntos mais uma vez, juntos em espírito, juntos pela fé, de mãos dadas em espírito, em um propósito e um objetivo. Com mais um culto doméstico, um culto diário, como acontece todos os dias, pela graça de Deus estamos mais uma vez aqui e cremos que daqui, deste local tão abençoado onde nós estamos, as bênçãos vão para milhares de pessoas por todas as partes, todos sejam ajudados nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas labutas da vida. Nosso abraço fraternal a todos e que nós tenhamos hoje, já no início desse dia, mais um tempo maravilhoso no nosso café da manhã natural e espiritual. Muito bom dia, meus irmãos, muito bom dia, famílias. Estamos começando bem esse dia de hoje. Estamos mais uma vez com o nosso culto doméstico diário, mandando esta bênção para muitas famílias em todas as partes desse grande e imenso país. O nosso abraço especial a toda a igreja aqui em Anápolis, todas as famílias benditas que compõem este ministério aqui nesta cidade, onde Deus já nos tem há mais de 30 anos. Agora em 2020, são 32 anos que estamos combatendo o bom combate, estamos na boa peleja, a peleja da fé. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Então, muitos anos já passaram, muitas batalhas já foram pelejadas, estamos pelejando, mas ainda estamos aqui, mas ainda estou aqui. Vamos louvar a Deus, juntamente com a igreja, este lindo hino que nos anima, nos encoraja muito neste dia. Continua conversando com ele, com seu coração, desde o dia em que eu criei, Quantas coisas você já não sofreu pela mensagem? Duras batalhas pelejadas, Mas ainda estou aqui. Será que com isso você não consegue ter um alívio agora? Não tem sido fácil avançar. Descanse ele. Deixa seu coração descansar um pouco. É difícil este caminho, Mas tuas mãos tão poderosas, Até aqui me tem sufrido. Mas você pode cantar agora. A igreja cantando. A igreja convida em si mesmo. Mas ainda estou aqui. Confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui. Mas ainda estou aqui. Fala isso agora pra Deus. Isso como gratidão. Aproveita esse momento como gratidão. Mas ainda estou aqui. E não é porque eu queira. É só graça e nada mais. Senhor meu Deus, Que me sustenta, Deus. Pois agora, grande é o Senhor. Grande é o nosso bem. Amor, nosso amor. Amor, nosso amor. E as obras que ele faz, O seu amor. Não tem de me existir, Em seu perdão, Nem conto mais. Não tem de me existir, Grande é o nosso bem. Grande é o nosso bem. E as obras que ele faz, O seu amor. Não tem de me existir, Nem seu perdão, Nem conto mais. Amém, irmã Vitória Paiva. 48 anos já passaram desde que ouvi, criei e abracei esta mensagem. E ainda estamos aqui. Hoje estamos aqui com boa saúde. Hoje estamos aqui sustentados pelas mãos de Deus. Hoje aqui no sítio. Hoje a minha esposa está presente. Já preparou aqui o café da manhã. O pão de queijo caipira, café caipira, fogão caipira. E a cozinheira também é caipira. Pois é, nós estamos juntos aqui hoje. Hoje, levando esta grande bênção para todas as famílias que esperam por estes momentos. Muitos anos já se passaram. Muitas batalhas já foram vencidas. Para cada dia há uma batalha. Nós não passamos nenhum dia sem enfrentarmos uma batalha. Todos nós que temos família. Família é a melhor, a maior coisa que temos aqui na Terra. Mas todas as famílias enfrentam problemas, batalhas. Mas ainda estamos aqui pela infinita graça de Deus. Quando eu sinto isso, 48 anos já se passaram. Não estamos com nenhuma exaltação. Porque a gente sabe e tem consciência de que a promessa é para o vencedor. Não é para quem tem 48, 50 anos de fé. Ou até quem nasceu na mensagem. A promessa é para o vencedor. É para quem der o último passo de um vencedor. Não adianta ficar 30, 40, 50 anos na mensagem e terminar em nada. Mas nós vencemos cada dia. Cada dia nós somos vencedores. E vamos lembrar que as promessas da Bíblia Sagrada são para o vencedor. Mas é como um testemunho que a gente diz isso, 48 anos já passaram, desde quando crina a mensagem, em 1972, no início do ano. Em 1971 já ouvíamos a mensagem, através da Rádio Jornal de Goiás, Rádio Anhanguera de Goiânia e Rádio Curitiba, Rádio Universo de Curitiba. E em 1972, foi batizado aos 17 anos de idade. E já vestimos a camisa do ministério, já começamos a trabalhar já no ministério. E muitos companheiros já partiram durante esses anos. Só que em Anápolis estamos com 32 anos. Estivemos quatro anos aqui, lá na década de 80. Estivemos uma temporada fora e agora, desde 88, em 2020, completam 32 anos. Agora, muitos companheiros partiram. Estão na glória. Muitos, como dizemos, da velha guarda. Muitos que começaram conosco lá em 1972. Já partiram. Pastores mais novos estão na glória. Outros tomaram outros caminhos. Mas é tão bom a gente poder dizer assim, Mas ainda estou aqui. No mesmo combate. Na mesma fé. Com o mesmo objetivo. Nunca perdemos de vista o objetivo da nossa fé, que é o arrebatamento. Agora, mas ainda estou aqui. É um testemunho maravilhoso. Mas por quê? Porque eu sou melhor. Pensar assim que muitos partiram para a eternidade. Muitos adoeceram. Morreram. Muitos partiram para outros caminhos. Muitos pararam de alguma forma. Agora, se ainda estamos aqui, por quê? Porque somos melhor? Porque sou melhor? Não. Eu não sou melhor. Porque eu sou mais justo? Também não. Nunca me considero mais justo do que ninguém. Não. Jamais. Agora, sou agradecido a Deus. O profeta desta era diz. Enquanto Deus mantiver as suas mãos de orientação e de ajuda sobre mim, eu estou seguro. Se algum dia ele tirar a mão de misericórdia de mim, ao ver hoje tantos que tomaram outros caminhos, tantos companheiros que caíram amargamente, quantos desistiram, quantos desistiram, quantos tomaram o caminho errado, muitos. Agora, se Deus tirar a sua mão de ajuda, a sua mão de misericórdia de mim, o profeta Irmão Brana diz, eu faria coisas piores, eu tomaria caminhos piores. Mas é ele que mantém a sua mão de ajuda, a sua mão de orientação, nos protegendo, nos guardando, como lemos aqui, aos Efésios, capítulo 6. Essa Escritura está sendo sempre lida e lembrada nos nossos cultos domésticos, porque ela é muito apropriada para a hora que nós estamos vivendo. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que hoje, amanhã, se Jesus não vier daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, possamos estar dizendo a mesma coisa hoje. Mas ainda estou aqui. Mas ainda estamos aqui. É maravilhoso podermos sentar à mesa com a nossa família e podermos dizer, querida, eu ainda estou aqui no posto do meu dever. A esposa dizer para o marido, eu estou no posto do meu dever. Os filhos poder ver os pais sadios, o pai saindo para o trabalho, voltando do trabalho, encontrando a família, isso é maravilhoso, isso é milagre. Mas nós devemos a cada dia estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios 6, versos 10 e 11. agora, era muito confortante para Israel quando ouvia Josué e Caleb. Aquela geração nova, aquela geração que nasceu no deserto durante os 40 anos. Era muito gratificante para eles ouvir aqueles dois homens que saíram do Egito com a multidão. Ouvir os testemunhos que eles davam, como foi a saída, como foi a travessia pelo Mar Vermelho e assim por diante. Assim é gratificante para os nossos jovens, para as nossas crianças, para essa geração mais nova, que já são quase 50 anos que estamos pregando esta mensagem. É gratificante para essa geração mais nova ouvir como foi o início. Ouvir o testemunho de quantas coisas aconteceram e ainda estamos aqui pela graça, pela infinita misericórdia de Deus. Agora, aquele que nos trouxe nos conduziu como ao forte braço poderoso. Até hoje nos conduzirá até o momento final, até o dia final da nossa jornada aqui na Terra. E que é o final da nossa jornada, todos possam dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Oremos agora, meus amados irmãos, querido Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui hoje, nesse dia lindo e maravilhoso. Lembrando de quantas vitórias, quantas vitórias alcançamos no Senhor cada dia. Se hoje podemos dizer que ainda estamos aqui, é porque cada dia o Senhor nos sustentou, cada dia o Senhor nos livrou da morte prematura, o Senhor nos livrou das enfermidades, o Senhor nos livrou de todas as maldições do inimigo. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue com as Suas mãos estendidas em nosso favor. Livra, ó Pai, todo o Teu povo de todos os males deste dia, de todas as investidas do inimigo, de todos os dardos inflamados do inimigo contra a nossa saúde, Pai. Se alguém enfermo nesta casa, seja curado agora. Levante com fé, levante com força, com vigor, pelo poder da palavra, pelo poder desta oração. Que a saúde volte, que a paz volte, a alegria volte para esta casa. No nome de Jesus Cristo, que todos possam ser abençoados agora, saindo para o trabalho. Todos tenham a Tua presença durante todo este dia. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até nos vermos outra vez. Um grande abraço. pois agora grande é o Senhor. grande é o nosso bem e as obras dele faz o seu amor grande é o nosso Deus O que as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites Em Seu perdão encontro mais